Vai entrando, é flash, é smoke, o time tá pro, acabou, já caiu o Nexa, caiu o Amarok, é 6 segundos, o Nico não tem tempo, acabou, o Nave é campeão de Major, olha o Simple, olha o Simple aí, a Nave é campeão do PGL Major 2021, Simple não é mais um meme, olha, tá aí velho, que dia brasileirinho, que dia, 40 kills pro Simple, não tem dúvida, não tem, eu acho que né, não tem aí, medo, ele veio e ele foi o MVP do Major que ele ganhou né velho, acho que não deixou dúvida aqui velho, sem dúvidas, grande homem, um dos maiores da história do CS, sem mais, sem mais velho.